Olá, esse é o canal do Prestige Man e hoje nós vamos falar a respeito de rigidez da raquete. Normalmente quando você escolhe uma raquete para jogar, a última coisa que se pensa é qual é a rigidez que a gente chama normalmente de stiffness, qual é a rigidez dessa raquete? A gente compra a raquete, começa a jogar e às vezes depois que já está com dor no braço ou coisa do tipo, a gente fala achei essa raquete muito dura. Isso tem a ver com a rigidez? Pode ter. Primeiro detalhe importante para entender a questão da rigidez é o seguinte, rigidez é a rigidez do material que é usado quando a raquete é fabricada. Isso significa que uma raquete rígida, uma raquete feita para ser rígida, ela vai te dar alguns benefícios, algumas vantagens que outras que são mais flexíveis não te dão. Entre elas, a potência. Uma raquete rígida normalmente dá uma potência maior. Vou te dar um exemplo, imagine que você esteja com uma raquete de pingue-pong, não de tênis de mesa, aquela de pingue-pong mesmo, de madeira. Se você pegar uma raquete de madeira para brincar de pingue-pong, você vai perceber que você mal encosta na bolinha de pingue-pong e a bola anda bastante. Essa é a comparação que nós podemos fazer de uma raquete de rigidez alta. Ela dá bastante potência. Agora, quando você pensa em raquete, você tem que entender o seguinte, quando você tem uma raquete com muita potência, isso acaba prejudicando o outro extremo, que é o controle. Se você encontrar alguém dizendo para você que tem uma raquete que dá potência e dá controle, ele está mentindo para você. Isso não existe, porque uma é o oposto da outra. Se você tem uma raquete que dá muita potência, você vai ter pouco controle e, portanto, você precisa afinar essa raquete para que você consiga manter essa bola na quadra. Se você tem uma raquete de muito controle, esqueça, você não vai ter a mesma potência de uma raquete mais rígida que faz com que a bola ande mais. Portanto, quando a gente fala em rigidez, nós estamos falando na rigidez do material da raquete. Uma raquete rígida dá potência, uma raquete mais flexível te dá mais controle. Ah, mas eu já conheci raquetes que são com uma rigidez intermediária, nem tão alta, nem tão baixa e que soltam bem a bola. É verdade. Você pode encontrar entre o extremo de uma muito rígida e o extremo de uma muito flexível, uma quantidade imensa de variações. Você tem desde raquete com 54, 55 RA, que é a medida dada à rigidez, até 73. Desses 55 até 73, você vai ter praticamente todas as escalas com raquetes intermediárias que podem dar ou mais flexibilidade ou mais rigidez. Normalmente uma raquete de potência tem um perfil mais largo, normalmente uma raquete mais flexível tem um perfil mais estreito. Veja, isso é no geral. Existem exceções em todos os casos, mas normalmente é assim. Uma raquete mais rígida tem um perfil mais largo e te dá mais potência, te dá mais spin. Uma raquete mais flexível, normalmente tem um perfil mais estreito, tem uma configuração que te dá mais conforto, menos potência e, obviamente, aumenta o controle. Portanto, a relação entre rigidez, tanto no sentido da mais alta quanto da mais baixa, faz esse gradiente das mais de controle, das raquetes mais de controle, até as raquetes de maior potência. Qual é a ideal para o jogo de cada jogador, de cada tenista? Depende. Depende da idade, depende do preparo físico, depende da técnica que a pessoa já desenvolveu, depende do tempo que a pessoa joga e a maneira como ela já se desenvolveu durante os seus treinamentos, depende de uma infinidade de coisas. Não há uma raquete que seja boa para todo mundo. Uma raquete de perfil mais rígido vai te dar potência que a outra não te dá, mas ela vai transferir mais vibração para o seu braço. Se você não tiver um braço bem fortalecido, tiver uma musculatura boa, a possibilidade de você ter uma lesão é muito alta. Se você tem uma raquete de perfil mais flexível, mas você não tem potência na sua técnica para fazer a bola andar, o que vai acontecer? A sua bola vai ficar curta, vai cair no meio da quadra e o seu adversário vai te atacar e, em vez de você jogar no ataque, você vai passar o jogo todo se defendendo porque a sua bola está curta. Não existe, portanto, uma raquete que sirva para qualquer jogador. A raquete precisa ser afinada para o jogador. Dependendo da técnica, dependendo do preparo, dependendo da condição que a pessoa tem no seu desenvolvimento, a raquete vai ser uma ou outra. E, ainda assim, depois de escolher a raquete, a rigidez vai fazer diferença nesse aspecto que eu disse. Se você precisa de potência porque não consegue gerar, vai precisar de uma raquete de uma rigidez mais alta. Se você precisa de controle porque a sua bola anda demais porque você gera muita potência, vai precisar de uma raquete com uma rigidez mais baixa que te dê mais controle. Veja, isso são exemplos de um extremo ao outro. Dentro desse gradiente, há modelos que servem para todo tipo de jogador. É preciso que você encontre um modelo que combine com o seu jogo e possa, então, afinar a sua raquete para que ela dê tudo aquilo que você precisa para que você tenha o desempenho, a performance que você gosta, o que você gostaria de ter. Portanto, a rigidez pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da escolha da raquete. Se for a certa, ela vai sempre te dar tudo aquilo que ela te dá de melhor, aquela que te oferece de melhor e você vai ter uma performance satisfatória. Por hoje é só. Abraço! Não se esqueça de se inscrever no canal aqui e também fazer os seus comentários se você tiver alguma dúvida.